Olha só meus amigos aqui, estamos devagarito, macanudo de um lado, a chinoca do outro, hoje nós vamos conhecer mais um pouco desses homens que fizeram nosso Rio Grande, que eram de outra época, ou que são de agora, mas aos pouquinhos a gente vai indo, no cantar do quero quero você chega no rancho dele, para dar uma proseada bem gaúcha. O Efigênio Ferreira, ao qual eu citei para vocês, ele é um senhor que tem uns causos bonitos para contar, contar um pouco da vida dele, da história dele, dos camponeses, estes que fizeram o mesmo Rio Grande do Sul, de todas as etnias, de todos os lugares de onde seus ancestrais vieram, e por aqui vamos dividindo com vocês, mais uma história não contada na escola, pois isso é antropologia, conhecer o teu povo, conhecer aqueles que fazem parte do povo, e história também, não só antropologia, e a gente vai chegar no Despacito até o senhor Efigênio. Bastante, né? Essa era a época, né? Era a época no Efigênio. Hoje tem muito poteiro, tem muita travessinha, mas também aquilo era um campo só. Pois eu ouço os antigos dizerem, né? Hoje tem tudo empotreirado, né? Tareira tudo aberta, os animais. Hoje tudo empotreirado, mas tinha bicho baguardo. Aí no Socorro mesmo, ali, barba, jacarela, tudo era uma fazenda só. Do Raul e do João, tudo era uma fazenda só. Do João Agripe Crespo e do Raul Crespo. Do João Agripe Crespo e do Raul Crespo e do Raul Crespo, do Raul Crespo e do Raul Crespo. Do João Agripe Crespo e do Raul Crespo e do Raul Crespo e do Raul Crespo. Socorro. Aquela serra velha. As escãs ainda estão lá de em pé, nas casas antigas deles, né? Acho que a do senhor Raul, o sobrinho pegou. Mas a do Jacaré ainda? O Jacaré, o outro também pegou, o filho da Arsio, o mais velho. Não estou lembrado do nome. O mais velho, que era Nélio Francisco de Oco. Isto. O outro pegou e derrou o seu Raul. O Arginho vendeu tudo, botou tudo fora, ele ia ter um pedaço e... Isto. Estava fazendo banheiro tudo lá, o ano retrasado. Mas graças a Deus saí dali com amizade. E fui para lá e para cá, eu peguei amizade. Isto. Foi a primeira amizade que eu peguei ali, foi com o seu Paulino, negócio de troca. O tio Paulino Cargoira? É, Cargoizara dele tudo. Ele disse, não tomar o café, tomar agora leite. Isto. Eu disse, não, mas é o leite puro de manhã. Eu gosto muito de leite, mas não de manhã, é puro, não. Não dá o café para os filhos. Isto. E o senhor nasceu aonde, Figeni? Nasceu no apertado ali. Onde é que ficava? A gente do Tadeu um pouquinho. Onde é que o maior saúde nunca teve ali? Já tive ali no Tadeu. Não viu aquele tubo lá em cima ali, a gente do Tadeu? Vi, aquele tubo lá em cima. Ali está a minha mãe. Ali está a sua mãe. Ali era a nossa propriedade ali. Isto. Ela em cima. E o seu finado pai, o que ele dava? O que ele trabalhava? Trabalhava no Jacaré. De Campeiro também? De Campeiro. De todo o serviço. Campeiro. Isto. Mas nós saímos dela da serra bem pequeno. Vamos lá para o Jacaré. Lá eu trabalhava em tudo. Eu lavrava, cuidava oveia. Tempo do arroz, tempo de botar água. Isso, tempo de arroz. Trabalhava muito. Pá. Mas era meio carrasco. O tempo, nesse tempo, o Jacaré era de qual o dono? Veijão Cristo. Veijão Cristo. O Veijão era embaixo e o Veijão ali em cima. Isto. Ali, saindo dali, eu trabalhei mais ou menos, uns quatro anos trabalhei no Veijão. Aí depois tinha, até tem um negrão aqui no Paraíso, que está morando na casa da sua prima. Acho que é a sua prima. Está morando ali o negrão. Era molecote. Não tem um negrão de sapato ali? Tem, tem. Isso. Filho de Faridão Lourenço. Então eles moravam nos fetas ali, né? Isto. Os rapazes eram tocadores de gaita, tinha quatro gurias, mais lindas essas negras que não. Para onde olhavam? Exato. E eu tinha uns 12 anos. Tinha que atravessar um banhado para vir para o bairro. Aí tinha que botar aquela roupa, atravessar o banhado, tinha que botar a roupa na cabeça para não sujar. Claro. O cara sabe, porque botava, matava assim. Tinha uns banhados para cruzar, um banhado grande para cruzar, atolava, um cara atolava. Então o senhor vinha de lá, atalhava ali. Para vir para o bairro. Isso. Ficava lá de cá. Se lavava, tinha uma suja de cá de antes, mas lavava bem naquela suja. Tirava aquela roupa e vinha para o bairro. Tá, a gente foi indo, foi indo, foi indo, a gente foi ficando bom. Ficando grande. Por que é que não gosta do quebou? É, de fato. Vimos para um bairro e lá assim fizemos. Com a guria eu fiquei. Ah, mas bárbaro. E tinha que tirar leite de manhã. E o senhor perdeu o tempo. Não fui. Não fui. Já toou, mas rapaz, para chegar depois. Aí tinha vergonha, né? Sim. Fiquei só liardo ali para umas 10 horas, mais ou menos. Isso. Eu me lembro como se fosse hoje. Tinha uma égua azelha que era um mimo. Mas dá, 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 dá. Acabava de fazer, não ia enxergar sós. E era uma égua árdua para a gente cruzar. Ah, quando eu entrei no carvão, eu tirei os arreios, vai e vem. Mas, bárbaro. Aqui eu comi tudo, engoli tudo. Quando foi de noite, botei aqui na cabeça, de noite peguei a erva e deixei lá na mangueira. Jantei e tudo, mochilei as coisas, quando fui embora. E mais ou menos, cheguei mais ou menos em casa, quase meia-noite lá, sapatos morados. Isso. Nós tínhamos um quarto lá, em casa, o quarto nosso era separado da casa. Isso. Aí eu bati lá, entrei lá e determinou. Outro dia na levanteira, outra briga. Um velho. Pá. E aí enxergou o cavalo e foi lá ver o que eu tinha feito. O seu pai, então, era daqueles... Fala. Aí enxergou o cavalo e foi lá ver o que eu tinha feito. E não fiz nada, só vim embora. Não, meu. Aí foi lá. Aí, eles contaram. Os empregados contaram lá. E sentindo para o bairro. Sentindo para o bairro, a santinha, a cozinheira. E a veia-neca. Contaram tudo para o bairro. Sentindo para o bairro e... Ainda tinha vindo. Tinha vindo, tirei dez horas. E o bairro xingou muito, o lugar foi, não falei nada. Ele ficou com o bairro e foi embora. Claro. Aí ele falou para o bairro. Mas, Tio Virgênio, de que ano o senhor é? Qual é a sua data de nascimento? Eu sou de dia 21 de setembro. De 1900 em... É. Não sei se... Eu vou fazer 65. Eu vou fazer 85. Se terça-feira, estou fazendo o ano. E o bairro xingou bastante. Até mais ainda não retrucavam. Hoje eu estou retruco. É de fato. O senhor disse, eu não vou voltar. Eu não vou voltar. O senhor saiu de casa, saiu de casa, então. Eu não vou voltar. Para lá de novo, eu já saí de lá. Agora eu não vou voltar. Ele me xingou bastante. Eu não disse nada para ele. Eu já estou homem. Sim. Ele disse, eu já estou homem. É. E... Aí o Arfeu do Corrêa estava com os fetos. Plantava arroz, aquelas coxias todas ali. Eu... Vim e arrumei serviço ali. Serviço de Pá. Trabalhei com o Arfeu. O Arfeu dos filhos dele. Fazeram três. Deu três comigo. Quatro Arfeu. Eles cavou o carro e nós tirava a terra. Sim. Fazer o pé. Fazer o pé. Vou botar água para encapar. Pé das marachas para... Para encapar. Está ali. Ele trabalha também. Aí trabalhei com ele. Fiz a safra de Pá com ele. E voltei lá para... Voltei para casa. Sim. Aí vai, pegou sempre o resencanto, sempre o resencanto. Não dá. Aí pegaram a fazer trunco para o outro lado. Para o outro lado do rio. O Mice. O Mice não ouvi falar ainda nunca. Viu e fala assim. É, nunca ouvi. Aí juntava a turma do peixe. Aí juntava a turma do peixe. Aí juntava a turma do peixe. Aí eu juntei e fui para o outro lado. Fui com o mesmo. Fui com o mesmo. De lá não vim. Vim até o... Até ver a mão. Até a areia ali e fiquei. Fiquei uns dias ali. Se joga ali e depois fui para o cantão de mostarda. Fui para o cantão de mostarda. Fiz o corte de arroz e depois fui para o cantão de mostarda. Fui lá só trabalhando só na areia, só aqui. Arrasado. Só não precisava botar o pé. E não tinha... Só batia por dentro e em cima. As costas não precisavam bater. Mas fiz um safrão lá que não foi brincadeira. Tirei um ano para lá. Vinha lá na casa, mandava notícia. Tio Joga fazia a turma também. Mandava notícia para a mãe e tudo. Tirei um ano para lá. Aí uma vez, quando fez um ano e tanto, eu resolvi a vir embora. Aí vim embora. Cheguei em casa, vim embora. Aí cheguei uma semana em casa, assim. E fui ali para o Romin. E os sapatos ali. Aí peguei os cavalos do Carlos Ribeiro, do Berrofino e do Chico Ribeiro. E depois o Carlos Ribeiro casou com a filha da Bahia Maria. E o seu contato com o cavalo foi desde criança, então? Desde moleque. Desde moleque. E o senhor aprendeu com quem ao serviço da dona de cavalo nas calas? Eu vi, aprendi lá na fazenda com o Liseu, Lisuca, Pequeno Vieira, Gustavinho, Rezomador lá. E o senhor pegava um pouquinho de cada um e... É, pegava um pouquinho de cada um e... Eu ia no ex, assim, né? Sim. Aí depois, quando eu estava na fazenda lá, eu... Aí pedi uns cavalos para o velho e velho. Naquele tempo eu fazia o carro de cavalo. Aí pedi, meu irmão, vai pegar. Aí eu peguei. Aí as minhas madrinhas eram para mim. Segui trabalhando, segui trabalhando. Aí depois, quando nós entramos nessa doma e eu acaso lá, né? Entramos na doma lá, eu e meu irmão, né? Aí ficamos sempre dormando. Ficamos sempre dormando e aí... E baile, dormando e baile. Minha vez que eu vou sair ali, pá. Só chegou e ensinou algum redomão para ir para os fãs, né? É, claro. Ficava lá. Agora, depois que nós estávamos... Agora quem mandava era nós. Não era nós, era o dono. Eu cuidava como fosse mesmo. Para quem sabia, se ele tinha que passar atado, não tinha programa. Claro. Franchava a boca com a chincha. Ficava ensinado. Só franchava a chincha e ia a boca. Então a gente fez de tudo um pouco. Aí o Acácio queria genetear em rodeio. Eu disse, não, tinha rodeio, não adianta para nós de genetear. Você não ganha nada. Quem ganha é os caras que andam... Tem esse cara de fora e vem tudo e fica mamando. Isso aí é um perigo. Vamos dormir para ganhar dinheiro. Lá não é bom ganhar dinheiro. Nós vamos só fazer graças para o Santo Rei. De vontade de desmatando os surdos. Isso aí... Não, não, não. Vai ser um bônus a rei, mas no pelo não. Não, mas vamos experimentar. Não, tu quer experimentar. Eu não... Eu não vou. Eu não quero. Eu não quero. É, claro. Tá. Aí seguimos sempre domando. O Acácio madrinhava muito bem. Madrinhava muito bem. Pois não tinha cavalo bom de madrinha. Peguei umas égras lá da... Qualidade. Pra ver a Maria, que eu vou te dizer uma coisa. Eu vou dar uma notaça. E as qualidades delas, eles se criam no comum? É, eles se criam no comum. As ruziam, as gateadas. Aí coisa muito feia. E tinha um boteco de... O Chico tinha um boteco lá no Francisco Faneco. Isso. Lá no paraíso, lá. É, ali, na fazenda velha. Onde é que tá... O Francisco Faneco ali. Isso. Ficou calo. Agora o Ribeiro morreu ou não? Faz uns 2, 3 anos que morreu. É, agora ficou um dos filhos dele lá, né? É, agora ficou um filho dele. Uma velha lá. A velha é viva. A velha é filha da França da Maria. Que é ele. E... Então aquela turma ali. Aí ficamos naquela vorte. Do Rominho ali, ficamos naquela vorte. Verro fino ali. Mas que a minha mulher... O pai dela... Era filho da Rufino. Sim. Os filhos de João Gemata. Tinha filho de João Gemata. Nós estávamos de João Gemata. O outro era filho de João Gemata. Era filho do Fabrício Rufino. Então era Ribeira. Ribeira com Matos. Claro. E... Fiquemos ali. Aí depois... Foi, foi, foi lá de Jacarena e vim para... Fiquemos no apertado ali. Para apertar, fiquemos ali. Fizemos casa ali de Capim. Aí o Chico Ribeira ali. Morava na divisa. Na estrada ali. Deu lavoura para nós ali. E pô, terminamos botar as vacas. Claro. Mas eles não faziam muito carro de campo. Hoje sim. Naquele tempo era mais... Sobrava mais campo, né? É. Basicamente os cargueiros ali, os seis ali. Criavam os pais, os seis ali. Criavam um corredor ali. De fora a fora vinha o Teu, sabe? Passa do Meio e dava a vorte o gado. Pois não pode ter um bicho no corredor. Pai Paulinho tinha tropa de gado no corredor. É. É uma pena, né? O progresso estraga as coisas. É. Então... É. E ali foi daí. Aí eu casei lá em Amará. Fiquei cuidando da véia. Quando ela se perdeu, eu desci pra baixo. Já trabalhava. Tevei um gato... Usando gado na gola... No arroio aqui pra... Pra Guaíba. Pra daqui. Daqui da... Quando o Celamai comprou a fazenda de Celino. Levava lá pra os batadores em Guaíba. É, adiante de Guaíba. Uma fazenda adiante de Guaíba. Isso. Não sei quantas tropas. Volvindo Guaíba era o Campo Atalho. Tudo a pé. Tudo a pé. Quanto tempo levava de viagem? Ah, levava seis dias. Seis dias. É porque é distante daqui agora. Os pontos de pousar. Isso. E... Dali eu trabalhei com o velho daninhado três meses. De peão. E ele sempre me convidando pra mim de muda. Não. Tá bom assim. Ficava assado. Não tinha uma boia. Uma mala de boia. Eu levava pra mulher. Aí o guri. Isso. Ficava só o Jorge. Só o seu mais velho. É. Ficava lá na casa velha. Passava a semana. Quando era sábado de noite eu grudava pra cá. Segunda de madrugada eu tava no serviço. Eu tinha uma novena. Quando eu não tinha baguala de fora eu tinha uma ecotologia que era limpa. Quando eu não tinha só os caras de fazenda. Quando eu não tinha baguala eu ia nos baguala. Quando eu não tinha baguala que dava pra ir a minha égua tava sempre em movimento. Dia de domingo a minha égua tava nas galas. Isso. Aí porque eu tinha de boja no verno ali nós fazíamos incêndio. Mais incêndio. E bem incelhado sempre. A égua era. Era buena mesmo. Agora eu levava o pé aqui na corporela. Eu levava o pé aqui na corporela. Eu levava o pé aqui na corporela no outro. Passava o pé. E... Tá. Aí vim de moda. Vim de moda e comecei a tomar pra volta do... Domei três para o pé da minha égua. A turma vira domando. Começaram a apertar. Mas eu não tinha ordem. Não, não posso pegar cavalo de fora. Aí um dia eu falei pro velho. Meu salário tá meio a pouco. Eu ganhava 25 mil reais por mês. Aí um dia eu falei pro velho. Ah, isso daí que eu quero que eu pegue os cavalo. Eu... Eu não tenho ordem. Não posso pegar sem ordem de você. Ele me chamava negrão. Negrão. Só não pode largar pro campo. Eu vou tirar é teu. Só tu não pode largar no campo. A hora que tiver bom tu leva pra refrescar a boca, pra enfrenar, mas no campo tu não pode largar. Eu digo não. Eu vou tirar é teu. Eu vou tirar é teu. Eu vou tirar é teu. Tá. Eu peguei dois do Breno. Do Breno Beck. Isso. Puxei lá na mangueira, coirei. E ele me ajudou levar lá em casa. O menê, o burrito dele tinha uma linha baia muito boa. O menê ele botou na ponta e ele me ajudou os cavalos lá em casa. Tá. Tomei... Tomei aqueles dois cavalos pra ele. Quando tava bom de largar, levava lá e largava. Quando era pra treinar, levava os cavalos. Aí eu almei os cavalos lá. Caras laçando tudo. Mandava experimentar. Tá bom os cavalos? Tá. Eu deixo. Se não tiver bom, levava de novo. Pra experimentar os cavalos ali, tudo. Tá bom, né? Tá bom. Tão laçando terneiro a campo fora ali. Aí toda a verdade nem é que pode dizer. Isso. É uns cavalos novos. Tem que cuidar, né? Não tão estropeados nem nada. Tão gordos. Tão tudo bom de estado. É poteiro, mas poteiro é muito bom. E eu enfio. Vem de lá da venda. Vem de lá de casa. Tem aqui a venda. Só que eles vêm. E aí no Bonserac, talvez eu vou. É onde eles vão. Lá pra serra eu não vou. Não vou estar estropeando os cavalos. Mas aí na venda eu vim. Tá, tá. Aí peguei. Peguei um do Dario. Peguei um do Félix. Peguei um do teu pai. Peguei um do seu Mano Melo. Já pegou uma tropilha boa então. Pegava de unho. Pegava de unho. Isso. Exato. Mas eu peguei. O que é mais que eu peguei? Eu peguei um do seu Mano Melo. Você era ali. Aí. Tá. Aí pegou e apareceu o cavalo. Eu disse que não, não. Não posso pegar muito. Ah, dormei para o Anorzeiro. Cinco para o Anorzeiro Santo. Isso. Era um homem cabuloso. Tomei cinco. Era cheio de parte então. Era cabuloso. Não, não. Eu nem queria cavalo pegar do cavalo dele. Não. A vedaniara. Pega. Não. Mas isso é um homem muito cabuloso. Um resingar e aí... Não. Mas pega os cavalo. Vai. Um lindeiro aí. Aí peguei cinco. Aí... Porque não tinha dinheiro eles me botavam boizinho para lá. A vedaniara, não tem dinheiro, pode botar um boizinho. Quando entrei com os cavalo, não tinha até dobreiro, não me deu boi. Não tinha dinheiro. Não me servia naquele tempo. Criava no cobertor. Veio para ali, não peguei os outros. Mas eles só iam fazendo uma pontinha. É. Quando eles abriu, só tinha oito boizinhos. Então, o dia que eles me botaram os cachorros lá, que eu resinguei com a pontaia, eu tinha oito boizinhos e três facadinhos. Três facadinhos com creio. Que beleza, senhor. E três é uma boa. Duas eu tinha levado. Tinha duas. Uma porta boa. E duas eu tinha levado. Aí não quis trabalhar mais. Fazer ninguém não quis trabalhar mais. Aí de noite eu vou lá para o Verna Estega. Lá tomar cerveja. Ó, minha bucha despachó. E uma queria aquele fedorejo para me despachar. Eu disse bem assim. Uma queria todo era e ela me veio aqui de dentro para me despachar. Não, eu parei isso, cara. Não queria muito ser vergonha. Se tivesse arraijado, eu tinha tocado uma bala naquilo, Eu conheci aqui no chão duas vezes, não reagiu, não é ninguém. Você reagir já tocaram fogo naquele. Sem vergonha, puxa saco. Isso aí é fato, da onde o senhor se criou, não surgiu. Os cadoveiros lá em um mato que eu trazia para cá, ele trouxe as ovelhas para o mato de acalibre, até eu chegar ali já tinha encerrado alguém. Ele reclamou uma vez, então... Fiquei uma vez, o Curema do Vieto entrei para dentro do câmbio e reclamou de novo. Ah, mas aí não trastou. E o senhor está fazendo o trabalho certo seu, não é? É, mas dí-lhe uma amarrada nele pela primeira vez. Puxa saco, você é vergonha. Porque é isso que é isso, rapaz. Eu te toco, Luís. E eu vou cruzar aqui na estrada todos os dias. Tu banha minhas vacas e bota no potré. Eu vou cruzar como é. Eu não sei que dia eu vou sair. Mas eu vou cruzar a estrada da porteira, bem na frente da casa dele. Eu vou cruzar. Só não vou cruzar no meio do campo, na estrada. Mas aí o velho veio e queria que eu queria que havia. Eu digo, não. Tu disse que tinha experimentado, tu vai ver lá diante disso que vai. Tu disse que veio pra experimentar. E pra mim tinha experimentado. Eu não pelei ele, ele não me perou porque não arraigou. Eu tocaram fogo nele aqui dentro do campo. E o senhor, você saia melhor no ferro branco ou não? Pra mim não tinha. Não tinha tranqueira, diria. Do jeito que vinha, vinha bem. Era facão, era... Do jeito que vinha, vinha bem. Era chemite e não tinha tranqueira. Do jeito que vinha, vinha bem. Eita, coisa. Aí... Vai querer... É isso. Os meus cavalos vão enfrenar e eu digo, não vou enfrenar. Sim. Os cavalos não dá pra enfrenar na estrada. Eu não vou recorrer pro campo aí, andar no campo assim. Ele vai se atravessar no meu caminho, eu vou. Não vou enfrenar os cavalos. Os cavalos estão tudo bons de enfrenar, mas eu não vou enfrenar. Ele é tudo metido a dar uma dor e ele enfrenta. Já pro senhor devia ter uma coisa maior. É. Eu vou... Eu vou ficar aí... Tinha porco pra engordar, pra fintagem engordar. Tinha... Mi pra quebrar. Mandioca, pateta doce. Feijão pra arrancar. Eu vou fazer a minha coeta e vou embora. Aí vê... Pra te ver como tá as coisas. Aí ele pediu a casa, o seu velho pediu a casa. O cidadão da casa diz, seu Américo... Eu quando vim pra lá... Eu pra dormir tinha que botar a capa em cima, porque chovia como na rua. Eu nunca recramei. Eu nunca recramei. Eu não posso sair em seguida. Eu posso sair. Já tenho que cumprir. Eu tinha que comprar dez e evitaram, né? Sim. Uma casinha. Eu vou sair. Mas eu tenho muita coisa pra... Pra correr lá. Como é que eu vou? Mas eu precisava botar outro. Não, só bota no garpão aí. Porque... Até eu sair... Bota outro aí, bota no garpão. Não tem garpão grande aí. Bota ele no garpão até eu... Até eu desacupar. Porque eu decidi não posso sair. Tá? Aí, cunhei as plantas lá, tudo. Engordei os porcos, tudo. E fez a sua... Veio tarde de cor de arroz. Sim. Minha neva tá tarde, tu conheceu, né? De nome, lá no meu tempo. Mas conheci bastante. A minha casa era aqui. E a granja era aqui. Que era o potreiro, porque a minha casa... A granja era aqui. O neném não quis me dar serviço. Isso. Não quis me dar serviço. Tá. Eu atravessava no meio da granja, na reta que tinha. Atravessava até... Atravessava e ia lá para o Norte do Santo cortar arroz com o Chico. A granja do... O Chico era na costa da fazenda, quase do meio ali. Eu atravessava ali. Vai cortar arroz lá. Aí tinha uns maniador bons. Essa égua era muito boa. De sogra mesmo. Na minha... Fica a onda. A minha... A minha... A minha tordia... Pra atravessava, eu ia cavalo, já estava ali. Meio dia vinha de gelo, comia uma boia. E voltava. Aí eu botava o buçalho, e ainda botava o Norte de sogra pra não tirar o buçalho, né? Claro. Que era no meio da granja, né? Digo, tem que atar bem essa égua porque pode escapar, né? Aí eu dava... Botava o buçalho e dava um nó de sogra com o buçalho. No maniador no buçalho. Segurava bem, mano. Deu fora de tudo. Tá. Fiz o corte de arroz lá, cortando lá. E aí... Aí houve um voto que o... Se a régua escapar, pra granja, o Nenê vai tratar ali a cortar cola e largar pro corredor. Rapaz, aquilo mesmo. Graças a Deus de Deus. O mesmo que deu o recado, eu mandei dizer pro... Eu perguntei pro Nenê... Eu perguntei pro Nenê se ele não tem coração. Claro. Que todo mundo tem coração. Ele pode fazer um serviço dele, só que ele não tivesse coração. Porque... Jujar no animal, que não tem nada a ver, né? É... Escapar é normal. Acho que não vai escapar, porque eu não... Não levei cavalo pra lá. Eu vou comer arroz dele. Eu disse pra ele que ele não faz isso aí. Porque... Se der o acaso de escapar, ele que não faz... Cove de trago, então, aí... Mas que não faça isso aí, porque isso aí é um... Isso aí é um carro de morte. Sim. O que ele usa, também usa. Eu disse... Não me deu serviço. Fiz o corte... Fiz o corte de arroz, depois voltei com a capaça, aquele templo, sementava no secador. Isso. Fui levantar arroz. Fui ver atrás da triadeira. Fiz o alivante de arroz, tudo lá. Lá, descansado, aí veio o trator, não tinha tudo na fazenda. Seu ameca mandou-me dizer que o trator vai me mudar. Eu disse... Não avantei de cavalo, não sei de cavalo. Não sei quando é que eu vou sair. Aí tinha um cara ali, um pai, que uma vez a ameca tinha dado pra ele, e quando ele chegar lá em casa. Aí eu falei... Como é que tá? Tô bem, tô bem, tô ajeitando as coisas. Tô ajeitando as coisas. Aquele dia o cara levantava o acampamento. Ele dava até lá e ia embora pro campeão. Não era aquela coisa? O senhor respeitava ele? Ele respeitava ele. É, exatamente. Aí saí... Quando eu tava lá na minha casa, não sei, pera, divisa com ele ali, que hoje... eu negociei por isso aí. Havia uns oito dias que eu tava lá, ele foi lá e me ofereceu a lavoura. Mais dois. Tabei mais de nove anos com ele. Depois que o senhor trabalhou de empregar, trabalhou de... É, plantei milho. E depois fui derrubar a maca. Eu digo, eu sou um cara que não tenho estudo. Mas só me criei com gente boa. Se eu precisar de cinquenta testemunhas, eu tenho. Eu disse, eu tenho. Se eu precisar de cinquenta testemunhas, eu levo cinquenta testemunhas. Eu sou limpo. Eu tenho meus defeitos. Eu tenho meus defeitos. Eu sou açúcar pra todo mundo gostar de mim. Sim. Mas dentro do regulamento... Dentro do regulamento eu sou homem. Sim. De capacidade. Eu sou homem de andar. Nunca me juntei com bagagem. Nunca me misturei. É, sim. Mas, tio Figiane, me conte... Me conte como é que... Como é que eram as bailantas no seu tempo lá. As bailantas foi... As bailantas é o seguinte. O senhor morava numa colônia de alemão. Como é que eram os contatos? Vou te contar essa aí. Essa pegada eu vou te contar. Nós estávamos no casamento... Até a guria era minha fiada. Estava no casamento ali... Um gatão de estufa. Isso. Tudo junto. E a Caetavé comendo tudo... Bailando. Botou o salão ali. Botou o salão ali... Foi lá e juntou a turma para ir. Olha lá. Fiz bom. Nós ficamos tudo bailando aqui. Vamos ter que ir para o baile. Aí eu tinha uma chafrolé. Enchi de gente. O Raul, a Lúcia... Enchi... A minha turma... Enchi de gente. Vamos para o baile. Isso. Vamos dançar. Vai terminar o racista. Mas naquele tempo não tinha a Lúcia. Aqueles... Lampião. Lampiãozinho. Aquele Lampião de... De vidro botado. Isso. Tinha aquele Lampião. E... Cheguei na porta para... Para... Pagar o ingresso que ela... Não, hoje não. Hoje ainda não é. Não. Hoje vamos terminar o racismo. Nós estávamos lá. Tu tirou nós de lá. Estava na farra lá com os alemães. Agora tu tirou nós de lá. Vamos entrar. Eu vou entrar. Nós vamos entrar e fazer. Não. Não sei o que tem. Eu digo. Não. Nós vamos entrar. Se não é não. Então, senão eu vou dançar. A distância que foi ali. Estava o carro lá e foi lá e pegou. Pegou a reforça. O carro lá e... Eu estou com uma mentira aqui. Isso. E ele pegou o relógio lá e... E aí eu empurrei. Eu entrei... Arro da porta, sabe? Empurrei os outros tudo para dentro, assim. Fiquei na porta. Não. Mas eu não. Uma cerveja para mais de metro. Rapaz. Essa mulher tinha vontade de me dar um tapa. Isso. E eu fiquei olhando para ela. Ela ficou fazendo assim com a mão, né? Eu fechei a mãozinha dando os beijos dela, assim, para ela... Eu botei meus direitos fora. Eu ia arrebentar ela. Isso. Deixa a mulher me dar um tapa. Eu não sou exibido, não sei o que tem. Eu digo, não. Eu não sou exibido. Eu sou um negro. Eu sou um negro posselho. Eu sou um negro que conheço o regulamento. Mas que não é bom dançar. Que é bom dançar. Vocês não vão dançar. Eu vou dar um tiro nesse lampião. E o senhor estava lá? É, eu vou dar um tiro nesse lampião. Se eu não entrar, eu vou dar um tiro nesse lampião. Eu vou quebrar tudo a barca. Se tiver a força é porque... A decisão, mulher, vem assim. Aí fui lá na copa, mandei abrir três cervejas. Abre três cervejas aí. Toma aí. Quem paga é eu. E a mulher veio a ser escondida a minha carteira. E eu tinha um cheque, não sei o que, de 12 milhas. Tinha aquele cheque no bolso. E o plano negócio é sem dinheiro. Só que o cheque vai esconder a minha carteira. Não queria que nem fosse. Tá. Eu vi agora. Eu tinha que pagar os ingressos e tudo. Aí mandei-lhe tomar todos os ingressos. Eu quero pagar todos os ingressos aqui. E a cerveja. Aí ela brinca e checa. Só tem esse cheque aqui. É, nem eu exibido. Ela disse. Não. Outro dinheiro eu não tenho. Eu me escondendo na carteira. Se tu não me escondar, eu vou ficar vivendo isso aí. Eu quero beber aí. Eu tenho dinheiro. Não quero trocar. Aí eu vou. Meu trabalho. Aí estava... A mulher do Zeca. Estava a Itoalina. A Dina. Daquelas branguinhas conhecidas. Vamos dançar. Vamos dançar. Vamos dançar. Eu trouxe uma mulher no pesiro. E naquela época era proibido então a... Não tinha. Era racismo. Ainda tinha racismo. Terminei. Eu terminei o racismo. Pelo Salud de Deus. Dancei até um certo ponto. Tirava uma. Tirava uma das minhas companheiras. Tirava outra. A Lúcia. Varga ali. Que era a casa de Raul. A Lúcia. Vamos bater para aí. Vamos misturar. Vamos misturar. Agora vamos misturar. Agora terminamos o racismo. Agora o dia que está aí. Bailando ali. Vamos lá dançar. A reveria lá. Nós não dançamos. É bom. Vamos mostrar tudo isso. Teve que ser meio. Meio meio no peito. É. Mas nós ia. Tá. Dancei até uma certa hora. Não. Mas tá. Agora vamos embora. Toda vez. Eu vou. Assinatura. Cerveja. É. Mas que. Três anos. Três anos. Ela não me dava deus. E foi lá. Vim que aniveou agora. Mas o Rauro tinha. Eu também tinha. O Célio também tinha. Não ia. Não ia ser uma coisa tão fácil assim. Não. Não sei. E tá. Aí terminamos o racismo. Outro dia. Foi um falatório. Falatório. Que os negros foram lá para terminar. Eu falei. Não. Mas ia terminar. Não dançasse mesmo. Mas ia terminar. E aquelas brancas que nós já conheciam. A Nina e a... A minha do Zeca. A Nisolina. Que era do cortadeira de pedras ali. Sempre tava fazendo faca junto. Dá. Afonso. Me presta um pai aí Afonso. Não sei. Pai. Vou te dizer uma coisa. Foi um... Foi um falatório dos velhos. Terminei a racismo. Mas aí comentaram. Aí comentaram. Aí comentaram. Pegou a parede. Você tava de latinha. Mas nós já temos um fogo em casa. Bebendo uma de garrafa. Cheguei lá nos bares. Pediu uma cerveja. Veio aquela latinha. Não. Isso aí não toma. Só é bebida de... Isso aí é bebida de negro. Só é negro. Claro. Diz que você não bebeu. Aí pediu um... Eu tenho costume de ver que ele tava de pé churro né. Eu digo. Me deu um negro churro aí. É que eu vim com... Isso. Eu vim com Coca-Cola. É. Qualquer coisa. Isso. Me deu um negro churro aí. Eu não bebo. Não estava bebendo cerveja. Isso aí é... Latinha não quer. Rapaz. Diz um negro assim tava perto de mim. Mas eu respeito. Mas logo tu nego. Logo tu respeita. Mas... Mas nego vai te catar nego. Se fosse de garrafa eu ia te largar por cima. Mas... Na hora de sair tu me paga dele pra mim. Tá? Não problema. Aí veio o sugesto e levou. Diz os negros aí que eu vou dar nele aí. Bota um negro churro aí. Vou só tomar um negro churro aí. Bota um negro churro aí. Chegou no barco. Bota um negro churro aí. Essa semana daquele dia. De manhã... Eu sempre saia mais cedo. De manhã... Os negros que vieram lá fora né. De manhã cedo eu fui. E mandei o Fuca. Mandei o Fuca lá em casa. Lá na caminhoneta. Tu vai lá na caminhoneta. Tu me traz a minha adaga de lá. Mas tá escondida. Uma adaginha assim. Tu me traz e entra lá. Tu bota bem. Mas não deixa ninguém ver. Me traz aqui na copa. Aí mandei a truva sair primeiro. E eu fiquei por último. Vocês são bons mesmo. Fiquei lá fora aqui. Eu saí já em meia viagem assim. Saí o Ivo. Ele foi lá. Saí assim. Me encostou na parede assim. Não tinha nada assim de boé. Que Deus bom. Que Deus bom. Me abriu tudo pra fora. Aí bateu na caminhoneta. Tchau. Tchau.